Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos começando aqui mais um Papo das Oito. Hoje estamos começando com música e você vai entender por que mais tarde, mais no finalzinho do vídeo, você vai descobrir o que esta música tem a ver com o assunto de hoje. O nosso Papo das Oito é uma iniciativa da Pisano Comunicação e Marketing, com o apoio da Onflag Negócios Digitais, que é uma agência especializada em ferramentas de inteligência artificial voltadas para o marketing e também da Moura Academy, que é um polo de empreendedorismo aqui na região de Ribeirão Preto, que é o maior polo da região. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, tem que cuidar do nosso negócio, não sobra tempo para a gente conversar sobre isso, nem tem com quem tirar dúvidas, na verdade, acerca das estratégias de marketing. Então, a gente formou esse grupo e aqui os empresários trocam experiências e vão melhorando as suas estratégias nas suas empresas. O nosso grupo funciona da seguinte maneira. Durante a semana a gente troca experiências e vai conversando sobre marketing e tirando dúvidas. E aí a Pisano entra, faz uma curadoria deste assunto e escolhe um para aprofundar no Papo das Oito, que acontece toda quinta-feira às oito da manhã. É que, às vezes, o empresário não tem tempo para dar conta de todos os compromissos, que, às vezes, não pode participar do nosso Papo das Oito ao vivo. Então, o que a gente faz? A gente grava a nossa conversa e disponibiliza no grupo para que as pessoas possam acompanhar. Se você gostou da ideia e quer participar, é simples. Aqui na descrição a gente vai deixar o link, você clica, entra no grupo, participa das discussões e, na quinta-feira, você recebe o link da nossa sala de reunião e acompanha sem problema nenhum. É gratuito. A gente só pede que sejam empresários e que realmente tenham interesse em discutir as suas estratégias de marketing com outros empresários. Tá bom? Muito bem. O Papo dessa semana é sobre dois conceitos da abordagem do marketing. que é o inbound e o outbound marketing e por que saber a diferença de uma coisa e outra muda a maneira como você deve fazer a sua estratégia de marketing na sua empresa. Vamos lá? O Papo da Manhã O Papo da Manhã O Papo da Manhã Antes de falar propriamente dito do inbound e do outbound, é preciso considerar o que está acontecendo hoje em dia. Essa é uma pesquisa do SPC e essa é uma pesquisa que a gente já conhece, não só conhece pelo número, como conhece pelos nossos hábitos mesmo e 90% das pessoas fazem uma busca na internet antes de comprar, até mesmo em lojas físicas. Então, é uma realidade nossa, do mundo de hoje. E não é uma coisa brasileira. Também é o mesmo percentual nos Estados Unidos. Na Europa, todo mundo busca informações sobre o produto na internet, neste caso, por meio de redes sociais. O que isso nos indica? Isso indica uma mudança de comportamento de compra muito radical. Uma mudança que a gente possa desconsiderar. E isso interfere na abordagem do marketing. O marketing passou a ser uma outra coisa depois dessa mudança tecnológica e dessa mudança de comportamento das pessoas. E foi por conta disso que surgiu a história do inbound marketing. O que seria o inbound? Seria, numa tradução mais livre, o marketing de atração. Ou marketing de entrada. Se vocês lembrarem do funil de vendas, é como se a gente colocasse a pessoa para entrar no funil de vendas e percorrer a sua jornada de compra até fechar negócio. Ou ainda o marketing de permissão, que significa que o cliente não está sendo incomodado com o anúncio. Ele permite que o anúncio, ou que as suas comunicações como empresa, cheguem até ele. Ele deseja até, ele espera até que isso aconteça. Então, é uma estratégia de marketing muito diferente daquilo que se fazia antes. Basta lembrar de como era o vendedor de enciclopédia. Ele batia na porta da casa da dona, tomava café, almoçava e jantava, só saía de lado depois que ela comprasse a enciclopédia. Era uma estratégia de empurrar o produto para o cliente. Nós estamos vivendo um outro mundo, com novas gerações, com um novo comportamento de compra, em que isso, às vezes, não dá mais o resultado. A abordagem não consegue convencer o cliente, não consegue atrair o cliente. Então, surgiu essa estratégia do inbound marketing na esteira dessa mudança de comportamento. Qual que é o objetivo, então, do inbound? Seria atrair e fidelizar o cliente. Quer dizer, a compra não é só uma ação isolada. Você vai buscar um relacionamento com ele ao longo do tempo e você vai fidelizar esse cliente por meio do inbound marketing. Então, você vai pensar na compra. Quanto vai valer esse cliente para você? Não vai ser a conta de hoje. Vai ser o quanto ele pode comprar com você ao longo da vida dele. Então, dentro da estratégia do inbound, tem a atração e tem a fidelização do cliente, o relacionamento que você estabelece com ele ao longo do tempo. E como é que isso acontece? Você desperta o interesse dele acerca dos serviços que você oferece. De forma que, quando esse interesse aparece para ele, essa necessidade aparece para ele, ele vai lembrar de você porque ele já tem um relacionamento com você. Então, é essa que é a estratégia do inbound. E ela é uma estratégia que não é invasiva. Ela é uma estratégia de convencimento. A venda acontece? Sim, ela acontece. Mas ela não acontece num ato, naquele momento exato. Ela acontece ao longo do relacionamento com o cliente. Como é que a gente pode fazer o inbound? Bom, primeiro a gente precisa produzir conteúdos que possam estar na linha de interesse do cliente que você está buscando. A gente chama de conteúdos de qualidade. Conteúdos relevantes. Relevante para quem? Para o cliente. Relevante para quem você está procurando. Não para você. De repente, talvez o conteúdo nem seja relevante para você, porque você já domina o seu negócio, você já conhece tudo isso, mas o cliente não o conhece. Então, você precisa passar para ele aquelas informações para que ele possa se interessar pelo seu produto ou serviço. Então, você leva para ele um conteúdo relevante neste sentido. E para que você saiba qual que é o conteúdo relevante para ele, você precisa saber exatamente quais são os interesses dele. Precisa conhecer bem o seu cliente, que, na verdade, é a construção da persona. Nós já tivemos uma aula para conversar sobre a persona aqui. Se alguém quiser depois ter mais informações a respeito, vou deixar o link aqui embaixo para acompanhar. Ou também acompanhar os vídeos no nosso canal. Ou também buscar aqui os conteúdos no nosso grupo, que estão todos aqui também. Porque se você não entende o que é a persona, você não consegue construir os conteúdos de interesse para ele, portanto, você não consegue fazer embalde marketing. Não tem como. Então, precisa conhecer a persona, suas dores, suas dúvidas, seus desafios, suas áreas de interesse. Então, como é que a gente coloca na rua esse embalde marketing? A gente pode ter, primeiro, a primeira ação é entender o que é SEO, que é a otimização de mecanismos de busca. Por que isso é importante? Porque se você fizer um conteúdo que é relevante para o cliente, está em sintonia com as necessidades dele. Poderia chamar o interesse dele. No entanto, esse conteúdo que você fez não é localizável na internet? Perdeu tempo, perdeu dinheiro. Então, existem técnicas de SEO que a gente aborda, que a gente executa, para que esse conteúdo que você está produzindo seja localizável, rastreável, identificável na internet. Quando ele fizer a busca, você aparece. Se não tiver essas técnicas, você não consegue cumprir a missão também do embalde marketing. E esses conteúdos podem estar no seu site, no seu blog. Você pode mandar mensagens pelo correio eletrônico, a newsletter. Você pode ter e-books, infográficos, que são conteúdos muito bons, esclarecedores, que muita gente consome esse tipo de informação na internet. Pode ter um canal no YouTube ativo, com produção regular, onde você possa explicar os meandros do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. Presença nas redes sociais também, pensando em conteúdos relevantes para o cliente. Você pode ter a estratégia de landing page, que tem muito termo em inglês, eu sei que as pessoas não entendem muito bem. Depois, se quiserem, pode fazer perguntas e a gente conversa sobre cada um desses temas. Ou aqui na nossa reunião, ou durante a semana a gente conversa um pouco mais em conta de cada uma dessas ferramentas. Mas a landing page, numa tradução, o livro ser uma página de aterrissagem, que você constrói uma página especificamente para a pessoa deixar os dados dele lá e converter, ou comprando um produto, ou comprando um infográfico, ou comprando um e-book, ou simplesmente se cadastrando para receber o conteúdo do seu blog. Enfim, são várias formas que você tem para poder abarcar esse cliente que está lá fora, que possa ter interesse no seu serviço, no seu produto. Beleza? Bom, em contrapartida a um inbound, você tem o outbound marketing. E o que esse outbound marketing é? Ele seria o marketing de saída, ao contrário do outro, que é o marketing de entrada, né? De saída, sim, porque você sai à busca do cliente. Seria também o marketing de busca. Eu vou lá fazer uma busca ativa do meu cliente que está lá no mercado. Não vou esperá-lo, não vou convencê-lo. Eu vou pegar o telefone, ligar para ele, vou fazer um anúncio, checar até ele. Então é quando eu saio em busca do cliente, eu estou fazendo outbound. Percebeu a diferença? No primeiro caso, o cliente vem até a mim pelos mecanismos que a gente constrói pelo inbound. Neste caso, eu vou até o cliente para poder fechar o negócio com ele. Beleza? Esse também é chamado de um marketing de interrupção. Por que ele é um marketing de interrupção? Porque aqui o cliente não tem que permitir, entendeu? Não tem que aceitar receber essa mensagem. Ele está, de repente, assistindo uma novela, de repente, essa novela é interrompida para entrar os anúncios. por isso que é uma interrupção. Você está assistindo um vídeo no YouTube, de repente o vídeo, ele é interrompido para entrar um anúncio. Quer dizer, por isso é que chama o marketing de interrupção. No momento em que você está tendo atenção por um determinado conteúdo que te interessa, entra um outro conteúdo que você vai aproveitar a atenção da pessoa para poder aparecer. É uma estratégia de marketing que funcionou durante muito tempo. Aliás, funcionou até agora a chegada da internet, que é o marketing de interrupção. Era o que se fazia no marketing tradicional, em que você fazia a divulgação da empresa, você fazia a exposição da sua marca, você fazia uma promoção e fazia ofertas ao mercado. Era uma comunicação assim, é eu falando para o mercado. Já no inbound, é troca de informação. Eu falo com o mercado e o mercado fala comigo. Eu ouço e entendo e reproduzo a comunicação para ele. É um diálogo. No inbound, há um diálogo. No outbound, é mais um monólogo. É eu falando ao mercado, eu mandando a minha mensagem ao mercado. Lógico que existe técnica para as duas coisas. porém, não há interatividade no caso do outbound. Onde é que a gente faz o outbound de marketing? Spot de rádio, comercial de TV, anúncios de jornais e revistas, panfletagem, carro de som, tudo que é o marketing que passa na sua frente sem que você espere é outbound de marketing. Ok? Então, aqui, nós vamos fazer um comparativo dos dois para a gente saber como é que a gente se comporta em cada um deles. Por exemplo, no outbound, como eu disse, a empresa vai buscar o cliente. Ao contrário do inbound, em que o cliente busca a empresa. E isso muda tudo. Certo? O apelo, a construção do argumento, a maneira de chegar na pessoa, muda completamente. continuando no outbound, é uma comunicação mais direta, tem um intuito, assim, de fazer uma comunicação de massa, você fala com muitas pessoas ao mesmo tempo. Os resultados, eles são percebidos mais rapidamente, ou seja, é um esforço de venda em que, se você encontrar alguém que quer comprar naquele momento, a pessoa compra. não é que não seja eficiente, é eficiente, o outbound é eficiente, está de pé até hoje, em menor peso e em menor importância, mas está de pé, as TVs estão aí, os jornais estão aí, os rádios estão aí. Aliás, o rádio é remoçado, pela própria internet, está muito forte. Então, não é que não deve fazer o outbound, só precisa entender como é que ele funciona e quando você vai usar e como você vai usar. Porque você usar o outbound dentro de uma ferramenta de inbound e misturar as coisas, você vai esperar que vai ter resultado e vai encontrar uma rejeição ao invés de fazer a atração. Beleza? Bom, do ponto de vista do inbound, o que é que a gente diz? Além de, assim, o cliente vai buscar a empresa por meio da estratégia que você elaborar, portanto, é uma comunicação mais indireta, menos invasiva, é mais um convencimento, a interação no inbound é maior, o investimento é menor, porque como é um investimento de longo prazo, ele tem um custo mais baixo, boa parte do investimento no inbound é orgânico, existe o pago também, tá? Mas boa parte é orgânico. o resultado que a gente tem pode ser medido em tempo real, porque as ferramentas do marketing permitem isso, o que no outbound é mais difícil de acontecer, porque você está conversando com massa. Você tem, no inbound, você tem um engajamento maior da pessoa, do seu cliente, porque você tem um relacionamento com ele, portanto, ele passa a te conhecer, ele passa a saber da sua importância, passa a saber da sua autoridade na prestação desse serviço, passa a saber mais sobre a qualidade do produto que você vende, portanto, ele engaja mais a ponto até de se transformar num defensor da sua marca, ele é fidelizado ao longo do tempo e, no caso, você consegue adaptar as estratégias do inbound ao longo do tempo, você consegue acompanhar as mudanças do mercado e fazer ajustes, ao passo que no inbound você faz uma campanha fechada, busca o resultado, entrega-se, mês que vem você faz outra campanha fechada, busca o entrega-se. Aqui não, aqui você cria um relacionamento com o cliente ao longo do tempo, acompanha as mudanças de comportamento e vai se adaptando, portanto, ela é mais flexível e você consegue mudar a estratégia com mais facilidade. Então, essas duas comparações que a gente tem, aí você pergunta assim, poxa vida, o que a minha empresa deve fazer? Inbound ou outbound? Minha recomendação é fazer as duas, só que entendendo o que cada uma faz. Então, acho que você pode fazer uma estratégia de outbound? Sim, de fazer publicidade, propaganda, paga e deixar a sua empresa com uma boa presença digital também e também presença nos veículos de comunicação questão de relevância para o seu cliente. Você não vai fazer televisão se o seu cliente não assiste televisão. Você não vai fazer rádio se o seu cliente não ouve rádio. Mas, se for um cliente, por exemplo, eu tenho muitos clientes que são televisivos ainda e eu recomendo fazer televisão porque eles estão lá e faz sentido fazer, entende? Então, o que nós temos que saber? Como é que é o seu cliente? Onde ele está para você fazer uma dessas duas estratégias ou as duas combinadas? Porque, ao mesmo tempo que você faz outbound, você pode fazer uma estratégia de inbound também. Hoje em dia, por exemplo, os clientes que a gente tem, que eu estou dizendo que é um cliente com perfil televisivo, mas ele está na internet também, só que lá ele busca outro tipo de informação do que ele gosta de pegar na televisão. Essas questões são complementares, as pessoas não são assim de um 8 ou 80 ou preto e branco, elas estão em vários lugares ao mesmo tempo, multiplataformas. A gente precisa saber quais são e, de acordo com as plataformas, praticar o inbound ou o outbound ou complementar os dois. Beleza? Aí, a gente pergunta assim, tá bom, mas o que está mais a ver com a pergunta da nossa conversa de hoje, por que o que a gente fazia antes dava resultado e agora não está dando resultado mais? O que aconteceu que fez com que a gente deixasse de ter o resultado que a gente tinha? Bom, nós iniciamos a nossa conversa falando de comportamento de compra, certo? Lá no iniciozinho, a primeira coisa que eu falei, mudança de comportamento de compra do cliente. É isso que determina. A questão tecnológica, ela é muito relevante, mas não por si. há muita inovação tecnológica que não tem apelo popular, que não é economicamente viável, que não nos ajuda nas estratégias de marketing, que não traz benefícios para as nossas empresas e, portanto, a gente não usa. Não é porque é tecnológico que a gente usa. A gente usa por quê? Porque faz sentido para o negócio da gente. se não fizer, a gente não usa. Então, o que determina mesmo qual que é o avanço tecnológico que fica e que traz resultado é o comportamento de compra do cliente. E tem esse relatório aqui que aponta, agora recente, que aponta que 99% dos consumidores da geração Z, que é tida a geração nativa, digital, praticamente todo mundo pula o anúncio. Eles têm pouca paciência com a linguagem do anúncio, com o apelo do anúncio. 63% usa bloqueador, ou seja, nem chega a ter contato com a publicidade. E como é que esse pessoal vai ser abordado, então, se o anúncio não chega até ele? Vai ser abordado pelo embalme. Não, pelo outbound. E aí você pergunta, puxa, mas geração Z ainda está chegando, né? Exato. É o futuro. Então, a gente tem três pontos aí. A primeira coisa que a gente tem que observar é, no presente, no curto prazo, nós temos todas essas gerações convivendo. A geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha que está chegando aí. Essas gerações todas estão convivendo e todas elas estão comprando. Então, a gente tem que ter estratégia diferente para cada uma delas, porque o comportamento delas é diferente. Mas para onde é que a gente está caminhando? No médio prazo, nós estamos caminhando para ter a geração Z crescendo com o poder de compra, que é para eles que a gente vai vender. E se esse é o comportamento da geração Z, qual é a tendência do marketing para os próximos anos? Crescimento do embalde marketing. E é por isso que a sua empresa precisa fazer. essa é a tendência de crescimento que a gente precisa abordar. Precisa olhar para frente e enxergar que é para lá que a gente está indo e não o contrário. Então, se eu não mudar o meu marketing, se eu não mudar a minha abordagem, eu não vou chegar nessa geração. Eu não vou vender para eles. E aí, meu negócio não sobrevive. Concorda? Para encerrar aqui, eu vou trazer um pack-fill não completo, porque a gente não conseguiria fazer isso nesse período de tempo que a gente tem. Mas dá para entender por que essa geração Z não tem paciência com o anúncio. Primeiro, eles interagem em muitas plataformas ao mesmo tempo. Muitos dispositivos ao mesmo tempo. Gostam de rapidez. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente conhece a geração dos mais jovens. A gente sabe do que nós estamos falando aqui. É característica deles. Tem senso de urgência. Não tem como, não fica esperando. Porque antigamente a gente precisava esperar alguém autorizar, alguma autoridade nos conduzir de alguma forma a algum lugar. Hoje, no meio digital, eles não abrem mão da autonomia. Eles são livres. Eles têm um senso de urgência muito forte. São flexíveis também a mudanças. E tem essa questão de valorizar o acesso, mais o acesso do que a posse. Eu não preciso ter o carro. Eu posso usar o carro quando for necessário, dependendo do modelo de negócio que eu for usar. se eu tiver acesso às coisas, para ele é mais importante do que ter a posse e guardar debaixo, guardar na gaveta, guardar no arquivo. Entende? Esse tipo de mudança de comportamento é que explica por que eles pulam a luxo toda hora. E vai continuar pulando. Então, se a gente quiser ter a atenção dessa geração mais nova, a gente tem que mudar a nossa abordagem e, principalmente, mudar nosso relacionamento com essas gerações mais jovens. Não pode ser impositivo. Não pode ser de cima para baixo. Tem que ser horizontal e tem que ser convencimento. E tem que ser compartilhamento. e os mais experientes se puderem ajudar os mais novos porque precisam, são muito jovens ainda, podem cometer muito erro. Natural. Nós já fomos jovens e nós sabemos que cometemos muitos erros. Todo mundo comete muito erro. Então, ajudar é bom, mas a abordagem tem que ser bem pensada. Está bom? A abordagem tem que ser adequada para a realidade deles e não para a nossa realidade. Então, não adianta eu falar mal do comportamento dos mais jovens. Eu preciso aprender como é o comportamento dos mais jovens para me comunicar com ele e para poder vender para ele. Esse é que é o objetivo nosso. Tem... Eu vou usar a Elis Regina aqui e vou terminar com música pela primeira vez. A Elis tem duas músicas que eu gosto muito. Uma é de Belchior, como nossos pais, que tem uma parte lá que fala assim, Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos E temos uma outra música dela também de muito sucesso que é de Milton Nascimento que tem um trecho que fala Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes E por que eu coloquei essas duas questões aí? Porque um trecho de música tem a sua verdade porque a gente traz muito de nossos pais e ainda é muito de nossos pais Mas precisamos fazer uma reflexão sobre isso porque essa juventude mais nova não estão dispostos a nos copiar e não vão nos copiar Eles vão fazer diferente A gente é que tem que descobrir como eles estão fazendo e tentar fazer junto E a segunda música é hoje em dia o que mais assim independente de qualquer coisa que acontecer para onde quer que você vá para que lado vende o que a gente sabe de fato é que o amanhã vai ser diferente Então essa mudança de compreensão na gestão da nossa empresa ela é muito importante para para nos colocar num lugar num lugar de fala adequado com o nosso público Uma abordagem adequada com o perfil do público mais jovem que a gente quer atrair e vai ter que buscar a atração deles porque eles é que estarão dominando o mercado no médio prazo Beleza, gente? E vou abrir para o nosso bate-papo Quem gostaria de começar a fazer uma contribuição acerca do inbound e do outbound marketing pensando na empresa de vocês? Eu posso posso falar? Fica à vontade Se você me permite Cara, primeiro eu preciso parabenizar todos que estão aqui hoje mas principalmente ao Marcos pelo conteúdo riquíssimo 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 Eu acho que isso de extremo valor sem dúvida nenhuma pode agregar demais a todos nós Eu acredito que a velocidade eu estou me sentindo jovem agora pela sua fala eu estou me sentindo jovem estou me sentindo na geração porque eu também vi os anúncios do outbound apesar de ser de uma geração a minha primeira faculdade foi publicidade propagando foi ali no começo dos anos 2000 naquela época e por muitos anos até ali nós estudávamos os 4Ps quem lembra dos 4Ps produto preço praça e promoção e por muitos e muitos e muitos anos esse foi o norte hoje em dia com essa velocidade de informação e tudo mais e também por essa falta de abertura de como funcionam os algoritmos os algoritmos especificamente falando porque todo mundo sabe como que funciona mas ele vai mudando e não se tem uma uma política pré-determinada pra que ele possa funcionar uma hora a hashtag é muito boa outra hora o vídeo curto outra hora o vídeo longo outra hora cada hora você tem uma determinância por conta da velocidade realmente dessas ferramentas e a gente tem que se adaptar a elas a gente achava antes que a pessoa pulava porque não não se interessava pelo assunto né mas mas elas estão pulando por rejeição ou abordagem rejeição exatamente até porque o algoritmo ele vai entregar pra aquela pessoa de uma certa maneira o assunto que pra ela é pertinente então por exemplo se você faz uma pesquisa hoje de comprar um sapato na internet eu vou pegar anúncios de um sapato pra você isso isso é só que o problema é se você está no Spotify escutando aquela sua música preferida da Elis Regina pumba no meio vem um anúncio pelo amor de Deus né exatamente isso a minha pergunta é como você acha que a gente pode de repente filtrar um pouco mais nesse sentido ou realmente a gente tem que optar por outros métodos outras técnicas pra que a gente não caia nesse tipo de rejeição porque o cara que vai receber o meu anúncio no alt na internet no youtube no spotify é efetivamente o meu cliente que já fez uma pesquisa ele tem algum nível de interesse porque o algoritmo está entregando isso pra ele deixa eu te contar essa abordagem se você tem um embalde feito consistente quando o seu anúncio chegar pra ele ele vai evitar de pular porque ele te conhece tudo depende da abordagem por isso que eu falei que é antecede a estratégia antecede a técnica do marketing é mais sobre abordagem do que qualquer outra coisa então se você fizer um embalde caprichado o seu alto vai render mais o André quer falar? Bom dia gente tudo bem Marcos primeiramente parabéns pela apresentação queria parabenizar a todos agradecer pela graça de estarmos aqui mais um dia mais uma chance pra gente ir atrás dos nossos objetivos lembrar de como surgiu esse tema né Marcos no encontro passado a gente estava falando sobre os disparos os disparos inconvenientes os disparos em massa mal feitos né que é uma prática de outbound mal feita né em que as pessoas disparam mensagens de forma de forma inconveniente né e aí é uma forma de um marketing de outbound mal feito né pros pequenos tem como tem como fazer bem feito tem como fazer bem feito na questão tecnológica não é o limite é funciona se você souber qual é qual é o seu objetivo e qual é a abordagem que você precisa ter existem recursos tecnológicos para que você possa fazer uma boa estratégia de inbound marketing e uma boa estratégia de outbound marketing as duas coisas são possíveis de serem feitas com qualidade o que que determina a nossa abordagem nossa estratégia é isso que determina a e principalmente o conhecimento do comportamento das novas gerações Adilson vamos lá bom dia gente é simples talvez entrando na linha dos mais experientes eu acho interessante levantar a questão de que eu sei até que como o André são profissionais que sabem lidar com a situação e nos orientam porque eu faço parte ainda do segmento vaidades de repente a minha opinião sobre o meu negócio não é a exata de um profissional capacitado para fazer isso então eu acho que realmente valorizar o profissional que possa nos direcionar a ter êxito nos nossos negócios porque no que depender do meu custo pessoal meu conhecimento minha vaidade às vezes a coisa não desenvolve pode ser exatamente esse cuidado é muito importante realmente fazer uma abordagem mais profissional beleza gente muito obrigado pela presença de todos até a próxima semana o tema está em aberto podemos conversar durante a semana para escolher tá bom um abraço até a semana que vem até mais muito bem é com música já que estamos encerrando então o nosso papo das oito aqui do grupo de empresários master marketing desta semana se você gostou quer participar é simples é de graça a única coisa que a gente pede é que seja um empresário interessado em tirar dúvidas sobre marketing tá mas ó não custa nada basta você vir aqui na descrição tem um link você vai clicar você vai entrar no grupo vai participar das discussões vai acompanhar as gravações do papo das oito ou assistir aos vídeos que a gente fizer tá bom fique à vontade seja muito bem-vindo e até a próxima semana sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã não existindo um amor cada noite um gosto de sol e até a próxima semana Legenda por Sônia Ruberti